Olá, eu sou o Tomás Giotto e hoje é meu dia de folga, mas o dia não está muito bonito não. Mas como não está sol, está perfeito para eu trazer as minhas queridas irmãs Graviola e Amora aqui para o parque. E quem vem com a gente é a minha bota Álvaro's Adventure. Bom pessoal, esse tipo de contato é super importante para esses animais que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não vivem no lixo nem no esgoto não. Eles acabaram tendo que ir para esses lugares por falta de opção e porque lá no lixo e no esgoto também tem muito alimento, muita oferta de alimento para eles. Mas na verdade esses animais são super adaptados para a vida em florestas, para escalar árvores, para caçar, inclusive insetos. Então da próxima vez que você for chamar um rato de sujo, pense antes aonde você está jogando o seu lixo, porque o rato só se tornou sujo por nossa causa. Valeu Álvaro's, até a próxima! Tchau! Tchau!